Dei muito zoom? Não, tô achando que você tá lindo. Nossa, essa roupa tá... Gente, vocês viram minha roupa nova? É minha! E aí, família! Tudo bem com vocês? Tudo certo? A gente não é bom de esporte. Não. Eu sou só bom de musculação. Não é que eu não sou bom. Eu sou péssimo. Ah, tá. Na minha adolescência, eu fazia handball e fazia vôlei só. E basquete eu jogava também. Você jogava o quê? Eu andava de bicicleta. Ah, mas é um esporte. É um esporte. Eu andava de patins. Esporte. Acho que só. E jogava xadrez. Ah, eu jogava xadrez. Que também é um esporte. E esse, não. Esse, mas esse eu praticava mesmo. Então, você joga fazer esporte. Então, fazer esporte. Eu não sou ruim de esporte. E aí, o tema de hoje é Adivinhando o esporte. Vão! Gente, me pararam no shopping pedindo pra eu continuar fazendo isso. E você vai? Não, é marca registrada. Eu acho que você não pode parar mais. Eu queria parar. Graças a Deus, não fui eu que inventei isso, gente. Imagina, tem que fazer isso todo vídeo. Mas é tipo, é a cereja do bolo dos vídeos. Perde a característica. Aí vocês comentaram assim. Eu amo que o Matheus reclamando vai porque ele não quer gritar e fica gritando o vídeo inteiro. É, é isso mesmo. Qual que é o rolê? Equipe separou esportes. A gente tem que adivinhar que esporte que é. Gente, eu conheço quatro. Eu conheço os que eu listei. Você vai se surpreender com a quantidade de esportes que você conhece. Uau, lá. Sim. Mas é isso, galerinha. Não tem erro. Vão ter algumas fotos de algumas modalidades. Os meninos vão adivinhar qual a modalidade. Tá, vamos lá então. Sem segredo. É bem fácil. Por que vocês trocaram esse lugar? Eu gostei dessa de vergonha. A gente é... A gente não vai assumir ele no fundo verde. Eu precisava muito de uma câmera pra eles. Que eles estão de paniquete. Isso que eu sei. Mas ó, ela tá no fundo branco e ele tá no fundo verde. E a verde tá de verde e ela faz o branco. Um, dois, três e vai. Futebol! Acho que o Matheus falou. Matheus falou. É? Ah, gente, mas essa é óbvio, né? Não. Se eu não soubesse essa. Mas a mulher que tá jogando. Nossa, aqui tá tendo um quadro no mundo. Vocês viram os passe? Gente. Vamos colocar as desmulhas pra chegar aqui os jogadores brasileiros. Os nomes brasileiros. Eu vi o cara falando assim. Alguém falou assim. Se você assiste o futebol masculino e gosta, mas você assiste o futebol feminino e não gosta, isso não significa que você gosta de futebol. Significa que você gosta de homem. Não. Os lances delas... Eu que não entendo de futebol. Tô vendo uns vídeos de lança e que eu fico assim. Cara, que louco. Você vai acordar sete horas sábado pra assistir. Ela é só boas. Mandou forças pra ela. Eu vou em pensamento. Mas muito bonito. Nossa. Vai. Futebol! Futsal! Ae! Mas eu olhei futebol do salão. Mas ele falou futsal primeiro. É futsal. É o nome é futsal, não é? É futebol. Salão. Salão. Futsal. Tô brincando. Não sei se é. Mas faz muito sentido. Muito futebol do salão. Eu acho que é, Heitor. Mas em inglês, como chama? É food party. Salão. futebol e futebol vamos aguardar 1 2 3 e vai remo lago triatlo é stand-up como é stand-up eu acho que ele vai sentar assim ó esse é canoagem tava no cubo não mas pode ser em pé só pode levantar né para pegar mais força então aí que tá o esporte ele tem as ramificações entendeu mas especificamente esse é canoagem gente só vai ter só tem jogador brasileiro só tem personagens brasileiras personagens atletas não faz diferença porque tem jogo que tem tipo na neve aqui no brasil não é só que na olímpica de invadir não tem um dois três e vai fazer a filha da polícia é só saber a gente é incrível meu basquete é um negócio da hora né basquete é um que eu não pratiquei por homofobia não é uma besteira basquete e vôlei basquete e vôlei eram jogos que eu ia gostar mas por algum motivo eu bati a bola tinha que ser futebol né quando era criança é por justamente eles estão no mundo paralelo aqui ó dá uma licença assim eu vou lá nos dois a um dois a um um dois três e vai eu falei antes eu falei antes você falou eu vou dar um passe de judeu e você olha que faz o mundo na minha cara não tem soco não judeu é eu quero que eu tô no judeu é o cara vai fazer o negócio de você tudo na cara de reflexo mas o que engraçado por exemplo na luta tem judô que é mais tombo o jiu-jitsu que é chão e o tombo bombo aí tem karatê tem várias coisas tem que tentar derrubar outro é todos são assim no final no final você tem que bater todo mundo na boxe não é mas não fazer bom no intuito é derrubar a pessoa você deu um burrão na cara dela ela caiu no chão local hoje três horas do bar então vôlei basquete não é que eu vi ela pulando eu achei que a bola parecia que eu tava dando gente mas o tamanho da bola não não viu a bola a princípio achei que ela tinha batido gente eu achava rende bom na cima então não dá tempo eu tô achando que aqui é fácil que a gente olha se ainda pega um café e vai você pode analisar os detalhes aí a bola era vermelha a boca e vai ruim ruim você vai vir aqui comigo a disputa aí tamo devendo aí o próximo vídeo vai ser com vocês não mas tem que fazer com ela a gente tem que fazer com ela o heitor vai separar que a gente fez aí falta os dois a gente tá devendo essa coisa falta vocês dois e eu e a eu acho que são algumas regras mas é parecido eu acho que vai falar que a gente está cometendo um crime mas eu acho que é parecido desculpa gente eu acho que é diferente eu só reparei outras coisas é no rugby os caras são mais gostosos quando isso me esse Welshman eles 걸cuta eles são tudo isso eu pegava o cara jogava rumo 1 2 3 e vai não sei o nome calma eu make do seu caracan好 que eu faço a Uma coleção de mangá, chama Slandunk. Não. Vai! Está em promoção. Não! Um, dois, três e vai! Futebol americano! Hummerg! Olha, tem uma de cola! Olha como elas são bundudas, elas, tipo, tem cor. E a perna! É. Porque eu acho que é muita força, né? Arracei, tá? Quanto eu passei, Rafael? Eu só ia gritar nesse jogo. Não, não me feria. Eu ia pegar a bola, você vem me enganando, você joga a bola pra você. Então, calma aí, gente. Cinco a três. Eu tô com três pontos só. Cinco a três. Não foca no ponto, foca no jogo. É, tem bastante ainda. Então, tá. Box! Aê! Toma! Toma, amorzinho. Box! Ai! Gente, ele tá me agredindo. Box! Não pode, né? Soco no saco, no box. Eu acho que enjogrenhão pode bater no saco. Não pode. Eu acho que só daqui pra cima. Esgrima! Empatou! Vamos! Vai, eu tô indo. 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 Ai, né? Vai, arrasei. Vai, amor. Você tá preparado pra eu te passar? Tô. Eu vou te passar nessa aqui mesmo. Não, esporte eu vim preparado pra derrota, eu não sei. Eu vou ganhar. Eu tô deixando ele ganhar até agora. Tá, oxi, desculpa, vai, passou, fala o nome, vai, amorzinho, nossa, não, gente, pera, eu sei, salto, não, puta merda, ginástica rítmica, tinha mais cola, eu esqueci o nome do ginástica, é o único que eu quis fazer a minha vida, eu não sei o nome, eu queria fazer partidação artística, ouvi as meninas, não, e o engraçado, é que esse é o rítmico, você tá mostrando o outro, e eu achava que o ginástica artística era esse, e o ginástica artística é aquele dos aparelhos, dos pulos, olha que louco, gente, eu não vou tá podendo entreter muito vocês, porque eu já acabou o estoque de coisas que eu sei, só tem mais um, não, tem, não, ponto de ninguém, um, dois, três e vai, barco, barco, caiaque, remo, barco, badminton, navegação, vela, vela, por que você pegou um cara segurando uma vela? Ah, o esporte, o esporte é assoprar a vela, ah, gente, babado, né, babado, não faria, eu tenho medo de esporte, imagina, afundando, rofogado, um tubarão, aí, você viu os vídeos que aparece de tubarão pegando, você viu o vídeo com tubarão, tenta morder, o botinho, o bote, meu Deus do céu, beisebol, aí, tu, gente, não tive nem tempo de, nossa, beisebol, eu acho que é um negócio que eu gostaria de fazer, a gente é legal, né, não sei, Falou antes, mas desistiu Gente, eu tô lento, deixa eu falar Fala, chata, fala A chata quer falar Fala, meu amor Eu fui dormir duas e meia, sabe? Acordei super cedo pra fazer festa pra Carol E aí, eu tô lento Eu não consegui me entregar Entregar, entregar pra vocês Tá indo bem, amigo Se ele tivesse ganhando, ele não seria falado Seis a seis, disputa Não, tá empatado Tá pau a pau Vai, pau a pau Arco e flecha Arco, tira o alvo Tira o alvo, é isso mesmo Na verdade, eu tiro com arco Porque eu errei Agora vai ter que dar ponto pro Rafael Não, errou, errou Tiro com arco É que eu li tiro com arco Mas eu ia te ver nunca Nunca ia falar tiro com arco Eu ia falar Katery Neverjins Esse é outro que eu faria também Nossa, eu acho que, tá vendo O problema não é que eu não gosto de esportes Você teve acesso a... Eu não gosto de futebol Você gosta de uns esportes mais assim, diferentões Imagina um arco e flecha que é só Ui, é esporte olímpico A gente vai acertar aquela garrafa E eu me senti o próprio... A Katery Neverjins O Ramei Udi Kateryna? Qual é o nome dela? Kateryna 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 Eu achei que era Kateryna, vai Ah, ela sempre mostra... Você viu que era? Não vi Não Não, porque eu fiz assim... É tipo assim, como se fosse uma pista que ela é assim E aí o povo vai... É, eles entram no carrinho e... Ele tem que andar meio correndo, aí cada um vai entrando... Eu tenho medo de fazer esporte com riscos Sabe o que eu acho muito legal? Aquele de gelo que tem que ficar derretendo na frente assim, ó Ah, isso aí, que é umas casinhas... Você já virou isso? Não Eu já não Essa é uma pista de gelo Aí um é em equipe, aí um joga um disquinho assim, TUM Disquinho? É enorme Ah, eu quase peguei esse Então é um discão, não lembro, se você quer a graça é alguém joga TUM Aí vai na frente o outro com uma vassourinha Derretendo o gelo, não pode encostar Ele vai derretendo, só que tem que derreter na medida Porque se derreter muito ele passa, não é? Uma coisa assim É, eu tenho tipo, como se fosse um alvo Um alvo, assim, a mais perto do alvo ganha Um, dois, três, e vai! Natação! Ei! Bola aquático! Toma! Passei, Rafael Passou sete aceios! Que saco! Yes! E vamos Eu tô muito bravo E vamos de vitória Eu ganhei Eu tô puto Mas eu ganhei Se você acertar, você ganha Eu tô chateado Ou o Rafael errar Passou? Vai, meu amor Presta atenção, tá bom? Vamos de praia Você deixou? Você deixou? Não, eu tava tentando Eu tava tentando passar a palavra Ela é burrinha Ela é burrinha Eu empatei! Caralho Eu nunca deixo você ganhar É que eu sou ruim mesmo Gente, que droga O raciocínio dela é aquele macaquinho Eu acho que rola uma pressão Eu acho que rola uma pressão Não, eu acho que eu fiquei assim Você foi o que ele falou? Já foi comprovado Eu sou uma empresa LTA Limitada Eu não achei engraçado não, tá bom? Gente, ele é tipo Vocês acharam graça? Comenta aqui se vocês acharam graça Tipo sim, eu amei aquela do Heitor Matheus LTDA É ótimo LTDA Por isso que a nossa empresa é LTDA Uhum De Londrina É isso! Campeão Não O campeão empatou nunca Ah, é Cara, eu tô tão acostumado com o campeão ganhando Que ela acha que ele ganhou E foi só um empate Empate! 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 Eu achei que eu ia perder Ah, foi bem Gente, vocês acertaram quase todos Eu acho que eu ia ganhar Posso falar também uma outra coisa que me travou Além de acordar as duas e meia Eu falei, que esporte que eu sei E aí eu fiquei no vôlei E nem teve E não teve Você não pôs vôlei Não, então todos que apareciam Ficavam assim, vai ser vôlei Quer ver? Tem vôlei Então, foi o último que eu tava falando assim Vôlei! Porque era, veio na minha cabeça E eu continuei depois De praia Porque eu fiquei, não pode Não é uma estratégia boa Ficar pensando em esporte É, é Porque daí te impede De pensar no que tá acontecendo O erro de impedir Impede que você jogue Impede que você impeça Impeça E que você jogue O impedimento E é com isso que a gente termina Gratidão Gratidão E não tem nada que te impeça A gente se inscrever no nosso canal Então se inscreve, puta Esses jogos também são um esporte Sabe, eu sei você Deixa eu falar diretamente com você Vai Que abriu esse link no nosso Instagram Assistiu esse vídeo até aqui E não vai se inscrever Porque você não tá logado no YouTube Porque no navegador do Instagram Não loga no YouTube Ah Você vai vencer a sua preguiça agora Porque a gente falou de esportes aqui Que as pessoas vêm sem barreiras Você vai vencer a sua preguiça Abre no navegador e coloca se inscrever-se E loga na sua conta do YouTube Não custa nada E aí você volta aqui e comenta Eu venci Eu venci a preguiça E vim do Instagram Eu apoio o esporte brasileiro É Londre É Londre É Londrinado A gente tá treinando pra ir pras Olimpíadas Isso que a gente faz é ir pras Olimpíadas Exato Olimpíadas Olimpíadas Vai você também Olimpíadas A gente vai ganhar A gente vai ganhar Gente beijãozês Até a próxima Tchau Cruz Cruz Tchau O Heitor não sabia que era Cruz Você sabia né É Tem que ficar indignado 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 Eu acho que sabia Ele ficava aí um segundo É